O que fazemos quando um copo chega com defeito? Ele chegou todo amassado, então não tinha mais como utilizá-lo. Aí eu resolvi fazer um copo de sorvete pra mim. Já peguei um pouco de sorvete de palha italiana, ele é de chocolate branco e tem uns pedacinhos de bolacha crocante muito bom. E resolvi pegar um pouco diferente, esse de blueberry também, bem docinho, muito gostoso também. E claro que não poderia faltar um pouquinho de açaí, mas eu quero direto da máquina, então vamos lá pra cozinha. Como o copo é pra mim, não vou caprichar muito não, não preciso fazer tão bonito. Nem vou me preocupar muito com a parte estética. Já vou voltar lá pro self-service, porque eu quero colocar mais algumas coisinhas. Começando com aquele leite em pó de lei, né? Ainda bem que eu sujei pouco a minha mão. Leite condensado, né? Mas só um pouquinho, porque eu tô de dieta. E pra finalizar, aquele tubete, né? Porque sorvete sem tubete não existe. Resumo da obra, ao invés de descartar um copo com defeito de custo de 30 centavos, eu montei um copo de sorvete de 10 reais. Me sigam pra mais dicas empreendedoras. E aí